Vocês viram que... Cadê o Léo Maconheiro? Ô Léo... Ô Léo... Você viu que a Anvisa liberou os da maconha medicinal? É, pelo sorriso eu acho que ele viu, velho. Certeza. Só que, Léo, mano, tem uns amigos meus que é muito maconheiro, tá ligado? E aí os caras falam assim, ah, mano, maconha medicinal... Quer dizer que só os médicos vão poder usar, velho. E aí você tá na brisa, né? Você tá na brisa, vai na brisa, é, mano. Só os médicos vão poder usar, mano. Imagina um médico muito louco, mano, chapadão, fazendo um parto. De repente a criança nasce. Ô, nasceu, velho. Ô, é menino. Aí de repente vem a enfermeira, doutor, o que você tá fazendo, doutor? O que você tá fazendo? A gente tem que dar um tapinha. Ele, ô, tapinha. Só o tapinha. Obrigado, pessoal.